Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu não vou aparecer hoje, tá? Eu só vim compartilhar com vocês, ó, como que eu faço as minhas caixinhas pra montar kits no formato de coração, né? Eu postei um vídeo com alguns kits nessas caixinhas e teve muita gente que gostou e pediu pra mim vir mostrar aqui, né, como que eu faço. Então, tudo muito simples, ó, nós vamos precisar somente de papelão, essa partezinha aqui da caixa da Natura, tá gente? Eu recortei, ó, e tá aqui, né? Nós vamos precisar também de papel microondulado, ó, essa folha aqui custou um real e pouco, eu não lembro muito bem, porque foi o ano passado, né, que eu comprei ela, mas foi menos que dois reais, tá? Aí nós vamos precisar também de cola quente, ó, se você não tiver cola quente, você pode usar um grampeador ou um durex, né, também serve, tá bom? Ou outro tipo de cola, uma cola instantânea, né, enfim, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, se você não tem a habilidade de fazer um coração, tem muita gente que não sabe, né? Eu não uso caneta, mas é pra mostrar mesmo pra vocês, né? Se vocês não tiver a habilidade, então, ó, você vai fazer aqui o desenho da metade de um coração. Eu vou fazer aqui mais ou menos pra mostrar pra vocês, tá? Ó, tenta fazer aí mais ou menos isso aqui, gente, ó, começa aqui, ó, por baixo, enfim, né? Vamos recortar pra ver como é que vai ficar esse formato aqui. Ó, depois que a gente recorta, fica certinho o formato de um coração, né? Então, depois que a gente fizer o desenho aqui, gente, no papel, a gente vai passar pra o papelão, né? Pegar a caneta aqui, ó, e passar aqui o molde, né, pra o papelão, e tudo vai ficando muito fácil, né? Bem simples. Não tem erro, tá, gente? Se você, de repente, não acertar na primeira vez aí no desenho, vai tentando, tá? Vai tentando e que uma hora dá certo. Eu tentei muitas vezes, tá? Ó, não sei se vai dar pra ver aí, ó, mas eu marquei aqui com a caneta, né? E depois que a gente passar aqui, deixa eu botar mais pertinho pra mostrar pra vocês, ó. Depois que a gente passar aqui pro papelão, a gente recorta, tá? E depois que recortar aqui, a gente vai passar pra cá, ó, o papel microondulado, né? Então, depois que recortar aqui, eu vou passar pro papel microondulado, vou recortar o formato de coração no papel microondulado também. E logo em seguida, gente, ó, eu vou tá colando aqui, ó, papel microondulado no papelão, tá, gente? Tudo muito simples, gente, ó. Eu acho que deu pra vocês entenderem aí, né? Aqui tá o papelão, ó, já tenho um recortado aqui pro vídeo não ficar tão longo, tá? Daí eu colei o papel microondulado, colei aqui no papelão, ó. Então, muito simples, né? Aí, esse meu coração aqui, gente, ele ficou com a medida de 18 por 22, tá? 18 de comprimento por 22 de largura, ó. É uma medida que cabe em hidratante de 400ml, tá? Depois a gente vai tá pegando o papel microondulado, a folha inteira, ó, e vai tá marcando aqui. Marcadinho, tá vendo aqui embaixo, ó? Aí agora eu vou recortar. Vou recortar. Gente, eu já recortei aqui pro vídeo não ficar tão longo, né, ó, pra dar uma adiantada aí, né? Então, ó, agora depois que eu recortei, gente, ó, eu vou vir com a cola quente, ó, e vou começar daqui, ó, pra então tá dando formato a nossa caixinha, né? Minha cola já tá aqui, ó. Então, deixa eu ver se tem como mostrar pra vocês aí. Tô colocando aqui, ó. Eu gosto de trabalhar com a cola quente porque ela seca muito rápido, né, gente? Só tem uma parte, uma coisa ruim que eu acho, é a parte que... Que ela mela muito, né, cola quente. Mas, enfim, é isso, né? Tô dando continuidade aqui, ó, não tô tentando mostrar melhor pra vocês aí porque... O ângulo da câmera não tá tão boa, né? Mas, enfim... Gente, vai tentando aí, tá? Porque, assim, pode ser que na primeira vez não fique tão legal, né? Já faz um bom tempo que eu faço essas caixinhas, tá? Mas, eu confesso pra vocês que as primeiras... Nossa! As primeiras não ficaram tão boas, não. Mas tudo é questão de você praticar, né? Você ir fazendo... Porque com o tempo vai melhorando, com certeza, né? Então, ó... A gente vai fazendo e vai aprendendo, né? Vai pegando prática. Enfim, ó, tá quase pronta já, ó. Essa parte aqui é a parte mais complicada, na minha opinião, ó. Porque é a parte da emenda, ó. Mas aí, eu colo até o final. Deixa eu ver se tem como mostrar pra vocês, ó. Aqui no finalzinho, ó... Eu passo cola aqui no cantinho, ó. Passei cola aqui no cantinho, que é pra... Fixar, né? Então, colei, ó. Agora, eu vou recortar essa partezinha aqui. Recortei, ó. Enfim, minha caixinha ficou... Quase pronta, né, ó. Se eu for olhar aqui agora... Ficou uma pontinha aqui, vou cortar. Então, como eu falei pra vocês, ó... Vou montar aqui um kitzinho, vou pegar um papel de seda... Vou amassar e colocar aqui dentro, né? Vou colocar um pouquinho de palha. Eu gosto muito de pôr da palha, porque eu acho que dá um charme, assim, né? Fica muito bonito o kit com palha. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Enfim, né? Fazer um kitzinho do por blanca, ó. Gente, montei um kitzinho aqui bem simples, ó. Só pra mostrar mesmo pra vocês como que fica, né, ó. Tá aqui, ó. Um kitzinho do por blanca, tá? Eu tô sem durex aqui, porque eu tô aqui em casa. O durex tá na loja, né, ó. Então, faltou... Faltou virar essas partezinhas aqui, ó. Pra fazer um acabamento legal, né, ó. Mas, enfim, ó. Depois eu vou colocar aqui também uma pegzinha aqui. Uma adesiva do dia das mães, né, ó. E, enfim, né? É um kitzinho simples, mas... É um presente que fica... Fica barato, né? Porque a embalagem... Não é uma coisa cara, é uma coisa bem... Bem em conta, né? E, enfim, fica bonito, né, ó. Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!